Olá, cumprimentamos mais uma vez a todos os amigos que estão aqui nos acompanhando em Jornadas de Cultura Espírita aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. E nesse momento eu tenho aqui ao meu lado o nosso amigo Fábio Fontes, que nos presenteou com a apresentação musical maravilhosa nesses dias que estamos vivendo aqui. Ok. Fábio, me conte um pouco como é a sua relação com a música. Então, eu tenho uma relação com a música desde que eu me entendo como gente. Quando criança eu já gostava de tocar instrumentos de percussão, sonhava em cantar e fazer música também. E isso cresceu comigo. A música faz parte da minha vida e é algo que não tem como separar de mim. Eu realmente invisto muito o tempo meu nisso. Eu tenho uma outra profissão, trabalho com a medicina. E no meu tempo livre eu invisto nisso, na música e na arte. Verdadeiramente é uma paixão. E como você trouxe essa paixão pela música para o seu envolvimento com a doutrina espírita? Eu cresci numa família católica e eu já tinha esse envolvimento da música na igreja católica. Eu tocava na missa, fazia parte de todo o movimento lá. Quando eu casei, a minha esposa, que é espírita, me apresentou o espiritismo. Me deu o livro há dois mil anos para ler, depois me deu o nosso lar. E eu fui me inteirando do que o espiritismo se propunha e me apaixonei. E aí, como sempre, tudo que eu faço, eu mergulho de cabeça. E aí eu trouxe também esse talento que me foi permitido desenvolver nessa encarnação. E com isso eu passei a integrar o movimento de arte espírita. Eu sou de Aracaju, nascido aqui em Aracaju. Minha família mora aqui, mas eu fui há 12 anos morar em Curitiba quando eu me casei. E aí eu me inseri naquele movimento lá e assim conheci todo o movimento brasileiro também. E aí me envolvi, gravei CD, já fiz muitas coisas dentro e a gente não para. Continua sempre produzindo novos trabalhos aí. Isso é maravilhoso. E você acredita que através da música, qualquer um de nós pode ter uma comunhão com Deus ou um encontro com Ele através da melodia? Sim. Quando a gente entende como o Espiritismo nos apresenta, que a sintonia que a gente faz com aquilo com que a gente se relaciona é importantíssima com o tipo de energias com as quais a gente lida, a música vai entrar de maneira essencial nisso. Uma vez que música é vibração, é energia também. E quando a gente sintoniza com músicas que se propõem a coisas boas, a trazer bons sentimentos, com certeza isso vai nos ajudar também a sintonizar com espíritos que podem nos ajudar nessa caminhada. A gente sempre está buscando essa evolução, esse passo à frente. E a música, com certeza, é bem escolhida, bem produzida, bem trazida para nós aqui, para o público que tem também. Isso acaba sendo essencial. Para o músico que produz música, que propõe isso para a sociedade, existe uma responsabilidade muito grande. O que é que eu estou propondo? O que é que eu estou levando para as pessoas? Que tipo de música eu estou produzindo? Que tipo de arte também eu estou produzindo? Então a gente se preocupa muito com isso. E sempre propor coisas construtivas, coisas que as pessoas possam ouvir e dizer assim, não, a partir disso daqui eu faço uma reflexão e a partir dessa reflexão eu me melhoro. Não nada que denigra, que jogue para baixo. A gente sempre tenta algo que seja. Claro que a gente tem nossa limitação. Afinal, nós estamos aqui encarnados na Terra e essa encarnação aqui na Terra significa que a gente ainda tem muito passo para dar para frente. Mas esse esforço para se melhorar é que é essencial, como já está também até asseverado lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. O homem de bem é aquele que realmente se esforça para cada dia se melhorar. É verdade. E em relação a esse seu trabalho, a sua paixão com a música, você sente que essa comunhão com Deus, ela incentivou também o seu trabalho na área da medicina? Você acha que é alguma influência? Sim. A gente está inserido num todo, né? Então assim, não dá para separar a vida da gente em pacotes, né? E achar que um vai funcionar independente do outro. Então isso me ajuda muito. Inclusive até eu iniciei o curso de musicoterapia buscando essa união entre medicina, na saúde, na verdade, e a música. Que são duas áreas pelas quais eu tenho uma ligação muito forte, né? E foi uma tentativa de unir. Então eu tive que trancar a faculdade agora no fim do primeiro ano, mas eu tenho ainda a intenção de voltar e concluir. Isso daí, porque é essa busca que eu tenho, né? A música levar para a medicina algo de positivo, a medicina trazer para a música também. E dentro desse contexto, claro, eu vou trabalhar em hospital, não como médico, mas como músico, né? Levar lá no Hospital Pequeno Príncipe mesmo, lá em Curitiba, onde eu já também desenvolvi trabalhos, junto às crianças com música. E aí a gente tem esse olhar médico e o olhar como músico também. Eu não consigo separar uma coisa da outra, né? Faz parte. Quando eu posso utilizar a música como algo também terapêutico, embora ainda não tenha a formação total nisso, mas eu já começo a propor isso também. Dentro do Centro Espírita isso acontece também, né? Tanto na reunião mediúnica, quanto no trabalho de apoio às pessoas, a gente levar esse olhar, né? Esse olhar que a gente tem global da saúde, mas também o da arte, junto. É realmente maravilhoso. É realmente um olhar global mesmo, sobre a vida, não sedimentando em compartimentos. A medicina é uma coisa, a arte é outra. Quando nós estamos falando de Deus, Deus está em toda parte. Deus é amor, Deus é vida. E nesse sentido, nós conseguimos sentir Ele em todas as nossas ações, né? Agradeço demais, Fábio, por você nos ter concedido essa entrevista, essa conversa maravilhosa. E agora, nos despedimos nesse momento dos nossos amigos que nos acompanham aqui no Jornadas de Cultura Espírita, Aracaju, Sergipe.